Olá, bom dia a todos. A agenda da presidenta Dilma Rousseff não conta com compromissos oficiais nesta segunda-feira. E o edital do Prêmio Cultura Hip Hop 2014 do Ministério da Cultura vai ser lançado hoje em São Paulo. O evento conta com apresentações de hip hop, dança e uma produção em grafite. O prêmio vai contemplar 170 iniciativas, como por exemplo, composições, arranjos, shows, sites, palestras e oficinas sobre o tema. E ainda hoje no Rio de Janeiro serão apresentados os resultados do ressarcimento pelas operadoras de planos de saúde ao SUS relativo aos atendimentos do primeiro semestre de 2014. O ressarcimento acontece pela utilização dos serviços públicos de saúde por pessoas que pagam plano. Carolina Rocha, direto do Planalto.